Terapia de casal. Versão brasileira Herbert Riches. Pica-pau, eu não vou falar novamente. Você está fazendo barulhos demais. E lá vem que eles cruzaram o meio da quatro. Você ouviu? Faça o favor de pegar isso aí. Bom dia, seu guarda. A culpa é minha não, seu juiz. Ela é que é um caso de loucura. Ele aqui é, excelência. A picada dele é... Ordem do meu tribunal. Essa é a terceira vez que estou aqui por perturbar a paz e destruir propriedade pública. Estou mandando os dois para a terapia até que aprendam a conviver. O quê? Eu sou o doutor Fon Kuka. Bem-vindos à minha clínica. É! Vai demorar muito aí, ô doutor. Está passando de simpatia de hockey na TV e... Alguns entre nós querem ouvir o que o bom doutor tem a dizer sobre como nós somos loucos! Bom, primeiro, olhem para essas cartas. Se você disser, por exemplo, árvore é bom, brócoli, talvez. Vaca andando de bicicleta, você é um maluco. Oh, oh, oh! Eu sei, eu sei, eu sei! Um pica-pau descendo pela privada. Um pica-pau jogado por um rolo compressor. Um dinossauro comendo um pica-pau. Posso levar cópias para casa? Você está maluco e vai se dar muito mal, Minnie. Preciso consultar meu diário médico, senhor pica-pau. Voltarei já. O que você está aprontando, pica-pau? Socorro, doutora! Ela está me atacando! Minnie, pare! Ui, pare, Minnie! Socorro! O que significa isso, senhor pica-pau? É, tinha duas portas. Fazer o quê? Eu também tenho dois pacientes que precisam de muita, muita terapia. Segundo, teremos de fazer terapia artística. Vocês deverão criar uma expressão artística de como se sentem. Quando terminarem, toquem esta campainha. E eu virei examinar os seus trabalhos e assim entenderei totalmente o que está acontecendo dentro de suas cabecinhas. Eu precisaria de um museu inteiro, cheio de obras de arte, para entender sua cabeça, pica-pau. Meus sentimentos mais íntimos estão lutando para se libertar. Oh, o que você sabe? É o meu íntimo. Onde será que eu o deixei, hein? Pica-pau! Vai estragar o brinquedo! Nossa! Alguém me chamou? Quem é o responsável por isso? Eu! Vocês simplesmente não conseguem ficar sozinhos juntos. Só tem uma solução. Terapia de aversão. Esses capacetes monitoram tudo o que vocês sentem. Pica-pau, vá lá e belisque a senhora Minnie. Ih, maravilha! Vou adorar essa terapia. Bom, bom, bom. Veja, o capacete percebeu sua hostilidade e mandou um esguicho escondido espirrar em você. Perfeito para você, pica-pau! Veja, o capacete continuará a lhe enviar lembretes sempre que não estiverem se dando bem, está bem? Sim, agora eu os deixarei com a cura. Por que essa cara de felicidade? Eu sou autodisciplinada, pica-pau. Nada do que você faça vai conseguir me atingir. Qual é o seu problema, sua esfarrapada? Deve ser isso que dispara o sinal dos capacetes. Agora, quando eu sentir vontade de atacar a Minnie, não vou sentir nada, mas ela vai. Pica-pau, o que é isso engraçado em cima do seu pescoço? Oh, é a sua cabeça. Agora você vai ver seu colchão de pernas ambulante. Ai, com certeza não funcionou como eu esperava. Ahá, então o pica-pau está tentando animar as coisas, não é? Muito bem, isso é por secar a sua roupa no meu micro-ondas. Ahá, isso é por vender a minha gaita de fora e sem falar comigo, sua dona maluca, donadora de gatos, pão dura! Ah, isso é por comprá-lo de volta e fazer serenata às duas da madrugada. Ih! Bem, eles já devem estar curados agora. A minha quílica! Oh, não! Pica-pau, você parece um rato afogado. Oh, pica-pau maluco, pica-pau maluco, senhoria maluca. Vejam o que fizeram, sua senhoria e seu pica-pau maluco, os brigões. Eu quero minha mãe! Eu quero minha mãe! Bom, eu acho que tem uma coisa que nós concordamos agora. Ora, aquele médico e suas terapias... Completamente loucas! Infinito Azul de Arrepiar É, eu sou o mundialmente famoso pescador comercials Madeline Fiske Peggy, o rei do céu. Salmão, e eu estou quase pescando outro dos grandes. Bem, eu nunca vi um peixe como você antes. Quem é você? Alguma espécie de arenque? Um lúcio? Um linguado? Espera um minuto aí! Você não é... Não é peixe nenhum! É um pinguim! Um pescador comercial de respeito sempre devolve os peixinhos menores ao mar. Hora para esse super pescador voltar para casa com o ganho do dia! Morra para esse super pescador encontrar o pessoal. Eu sei o que você está pensando. Um pescador mundialmente famoso e piloto também? É, eu sou o que podem chamar de um homem de cultura universal. Está ventando bastante por aqui no imenso infinito azul. Vento e barulho. Eu vou passar para o piloto automático enquanto dou uma olhadinha. Volte aqui, seu pequeno clandestino. Este voo é proibido para pinguins. Então você vai voltar para casa. Entrega via aérea. Hã? Hum, pensei que a beleza estava voando perfeitamente nivelada. Ah, agora eu sei de onde veio aquele barulho de antes. Hã? Pinguinzinho insistente. Adeus. Um famoso pescador comercial precisa comer muito para manter a sua força. Hã? Eu juro, um homem não pode ter um minuto de paz para aproveitar dos frutos de seu trabalho. E fique aí fora, seu picão de peixe! Ah, nada como uma boa recompensa por um bom dia de trabalho. Eu costumo dizer... Pela mamãe de Marlin, eu não sabia que pinguins sabiam voar. Ah, aquele sujeitinho está começando a fritar o meu linguado. Fique aí de uma vez, seu batedor de salmão! Dez. Nove. Ah, está bem. Hum, e lançar! Um piloto experiente com certeza estaria perdido sem o seu mapa de confiança. É melhor usar o meu divisor de ateu-pesqueiro. Muito bem, seu sequestrador de frutos do mar! Você já era! Volte aqui e se mande com tudo que é seu, seu verme de smoking! Isso é engraçado. Parece que estou descendo montanha abaixo. Santa cavala! Eu me esqueci de ligar o piloto automático! Puxa a lava que é rada! A minha carga é preciosa! Eu perdi a minha preciosa carga e quase perdi o meu avião! A culpa é toda a sua, pinguim! Eu vou atrair e fisgar você quando descermos daqui, garoto! O que é isso? Ei, volte aqui, seu desertorzinho! Fábrica de conservas. Ah! Ah, não! Por favor, volte aqui, seu pirata espacial inútil! Poder botar as mãos em você! Ajustaremos as voltas, pinguim! Amaldição do Soluço O que é que tá acontecendo aqui? Ah, não! Eu nunca vou conseguir dormir com o Leôncio Solucano igual um doido! Ei, são três da madrugada! Tem gente tentando dormir aqui, ó! Oh, pica-pau! É a maldição da família dos Kikapokata! Não! Ah, não pode ser! Quase estragou o meu troféu de melhora mônica sueca! Quase! A minha avó dizia que só passa ficando de ponta cabeça e bebendo um copo d'água... Eu vou ajudar, senão eu não vou conseguir dormir mesmo! Prontinho! Agora trata de calçar aquelas botas! Isso! Vai dar certo! Assim nós dois vamos dormir! Confie em mim! Sabe, eu confio em mim! Para de se mexer e bebe logo essa água! Pica-pau! Sai de cima de mim, ó! Espera aí! A tia Fernie costumava curar os seus soluços pra ele dar uma respiração! Olha, ó, senhor! Já sei como vai fazer parar o soluço! Não, não, não vem não, pica-pau! Suas soluções são perigosas demais! Pode deixar que eu mesmo me curo! Ah, você não vai curar nada, Leôncio! Prende a respiração, prende! É, minha tia Fernie, jura que isso dá certo! Ah, 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 ah! Ah, não! É isso aí, Leôncio! Prende só mais um pouquinho! Ih, Leôncio, muito bom, muito bom! Que horas são, Leôncio? São 15 para... Para torceram! Prende a respiração, Leôncio! Vai! Prende a respiração, vamos lá! Eu juro que vai ser melhor você não gostar de respirar agora, hein? Deu certo, viu? É, eu acabei com a maldição dos soluços dos Iquessoluços! Agora chega! Fique longe de mim, pica-pau! Você é a minha maldição! A minha maldição! Você é pior do que os meus Iquessoluços! Tá bom, tá bom! Eu sei quando eu não sou bem-vindo! Boa noite! Ah, ah, ah! Ah! Ai, que inferno! Um monstro! Um... Monster! интão e ele tá tentando esse assustar? Bom, o que eu vou fazer é tentar colaborar um pouquinho. Não deu certo. O fim está próximo. Pelo menos eu ainda tenho você. Meu orgulho. Prender respiração não deu certo. Beber água de cabeça para baixo também não deu nem assustar. Também, então... Espera aí. Esses Ic e Soluços não são tão difíceis. Talvez eu só precise aplicar os três de uma vez só. Não, não, pica-pau. Não, é a única coisa que eu tenho. O sol está nascendo, Leôncio. Nenhum de nós dois dormiu um só segundo. Eu vou deixar cair. Se você não parar de soluçar, eu juro que eu deixo cair. Está com medo? Ok. Respiração presa, confere. Bote inflável, com água, prontinho. Beber água de cabeça para baixo. Ok, isso deve resolver. Oi, eu sou do livro de recordes mundiais e fiquei sabendo que alguém aqui bateu o recorde de Ic e Soluços. É sim, é ele. Ah, se ele é o grande recordista, eu gostaria de presentear a sortuda vítima com esse cheque de um milhão de dólares. Um milhão de dólares? Ah, claro! Ele tem o mais novo Ic e Soluços da área. E eu sou o empresário dele e preciso de parte da granambra quando ele... Não, você não receberá nada. Eu vou te dar o Ic e Soluços, o recordista mundial, com certeza. Tudo bem. Mas acho melhor procurar o tal homem da rua, meio com quem consiga subir com o dedão. Espera, por favor, espera. Não, não, não. Eu consigo. Só um minuto. Só um minutinho. Eu consigo. Espera. Espera. Bom, pelo menos agora eu vou conseguir dormir. Ah, finalmente. Dormir. Ui, que Soluços! Agora ao trabalho, limpe toda essa água salgada. Gostei da extravagância inesperada e transcontinental de servir bala puxa-puxa na festa do ano. Se aquele rapaz acha que vai receber gorjeta, está redondamente enganado. Posso lhe perguntar uma coisa? Você é banqueteiro há muito tempo? Ah, então você é novo na função? Isso explica. Ah, você não é novo na função e não é... Ah, espera um minuto. Um pensamento acaba de passar pela minha cabeça. Você deve ser um dos meus especialíssimos convidados para a festa. É o primeiro-ministro canadense? Ah? Você é a princesa Beatrix dos Países Baixos? Ah, espera. Não pode ser. Você é o meu desaparecido primo, Sard. O meu querido e tão saudoso primo desaparecido ainda criança. Agora eu reconheço nesses lindos olhinhos, Sard. Ah, há quanto tempo não nos vemos. Ah, Sard. Você precisa me ajudar. O banqueteiro não apareceu. Nós dois sozinhos precisamos preparar a festa do ano. Você vai me ajudar a encher essas bolas, tá bem? Elas devem ficar assim. Agora você. O que foi, meu querido, adorado e tão esperado primo desaparecido? Talvez seja algum tipo de bloqueio. Igual aos problemas que você tem dentro dessa sua cabeça, primo Sard. Ah, lembra como você dançava discoteca no tempo que éramos crianças, hã? Bom, esta noite você não fará nada e será o meu disc jockey, está bem? Ah, ouça esses limpos agudos e o bumbum dos baixos, hã? Você não é um coiteteiro. Você não é o meu primo Sard. Você é um... Você é um... Penetra! Eu vou banheiro para bem longe da festa do ano. Os convidados com certeza já devem estar chegando. Ah, eu vou ficar atento. Essa foi a última gota que quebrou as minhas costas em milhões de pedaços. Espera até eu botar as minhas garras em você, seu inf... Infeliz! Meus convidados. Bem-vindos à festa do... Você é o Sr. Orso. Recebemos uma queixa de uma festa barulhenta aqui. Mas que negócio é esse? A festa nem começou. Vamos, amigo. Vamos. Isso é um traje, se você quer saber. Eu o entregarei ao primeiro-ministro, a princesa da Caledônia. Eu conheço pessoas que conhecem pessoas que têm cães que atacam sua espécie. Lixo Trabalhoso Versão Brasileira Herbert Riches Interrompemos a serenata do sono para um boletim especial. O satélite ou o rosto desativado não caiu no oceano como previsto. Ele entrou na átima ferra da Terra, mas os cientistas não fazem ideia de onde ele cairá. Ai! Mas o que foi isso? Ei, quem jogou esse monte de lixo no meu quintal? Ih! A fábrica de reciclagem deve pagar uma boa graninha. Dezoito, dezenove, vinte dólares. Nada mal para um trabalho que foi moleza. Acredita-se que o satélite russo desativado tenha caído em algum lugar desta cidade. E oferece-se cinco milhões de rublos de recompensa por sua devolução. Cinco milhões de rublos! Por que que não disseram antes? Eu tenho que recuperar esse satélite em logo! Ui! Fechado! Não é possível! Eu tenho que recuperar o meu satélite! Cão de guarda em serviço. É, então vai ter um pica-pau em reconhecimento. Ah, vai trabalhar, ó, seu vira-lada preguiçoso! Ui! Ah! 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 Dorme, cãozinho, tão bonitinho! Se não dormir, eu tô ferradinho! Ui! Ah! Ai, 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 ai... Agora, cadê o meu satélite? Ah! 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 Agora, se não vejamos, onde eu esconderia um satélite de 5 milhões de rublos? Não dá pra ver nada com esse lixo todo. Hum, não tá ali, nem ali, muito menos ali. E aqui? Opa! Hum, é... Ai, não! Já vai? Eu também! Eu sei que eu vou conseguir localizar o meu satélite do alto da filha de privadas. Não está na sessão de pneus? Nem na... Ei, que isso aí, ó! Eu tô aqui só pra recuperar uma coisa. Aqui, ó, são uns 20 dólares que o seu dono me deu por ele. Agora estamos quites, tá bom? E aí, ó, é o meu satélite! Rápido, rápido, rápido! Ah, não! Lá vem o babão! Puxa, mas que legal! Isso aqui pode virar um carro! Tem cara de um milhão de dólares? Não, deve dar uns 5 milhões de rublos. Só tem um jeito de sair! Tá bom, então eu tenho outro jeito pra sair! Uhul, em cima! Opa! Ok, você venceu, pode me trancar a chave, me cozinhar pro seu almoço Faça qualquer coisa Mas não me põe em um espaço pequeno confinado Vou explicar, eu só quero que você não me ponha ali, por exemplo Por favor Muito obrigado, você acabou de resolver meu problema Você encontrará um satélite, nós agradecemos você Certamente merece receber recompensa É, não me diga, 5 milhões de rublos, não é? Exato, você quer em rublos russos ou em dólares americanos? Quero em verdinhas, na mão do papai Considerando a atual taxa de câmbio, são exatamente 12 dólares Mas o que é isso? E dois centavos, a taxa subiu esta manhã Rubas? Ui, ui, ai